Bom pessoal, eu vou dar play aqui no vídeo, tá? Esse aqui é o momento que acontece o lance da possível grosseria do Gabriel com a Larissa, tá? Eu vou dar play aqui, bora ver então. Bom, então, vocês viram aí, foi esse momento que, assim, após isso, rolou uma confusão danada na casa, treta de Gabriel com o cara de sapato, eu vou trazer todos os vídeos aqui, você que tá vendo isso aí de tarde, de manhã, os vídeos já vão estar no canal, então você olha aí na sequência, mas esse foi o momento em que a Larissa fica pé da vida com o Gabriel, externa isso pra várias pessoas, o cara de sapato vai lá conversar com o Gabriel sobre essa situação, acontece a treta dos dois também, então assim, rolou uma confusão danada. Qual a sua opinião em relação a isso? O Gabriel, ele foi grosseiro com a Larissa? Sim ou não? Eu acho que a Larissa tá cortando toda hora o Gabriel quando ele vai conversar com a Bruna e isso também é chato. Eu sei que ele só quer proteger, ela só quer proteger a Bruna, mas assim, pô, o cara errou, né? Mas aí vai ficar batendo no cara sempre nisso daí, pô, não vai deixar de conversar com a mina, sendo que a Bruna quer conversar com o Gabriel? Sei lá, bora continuar acompanhando e até o próximo vídeo.